Medidas protetivas, igual que... Como elimina por medidas coletivas a exposição por benzeno? Gente, como que se faz isso? Se você tem benzeno gerando exposição ocupacional, como que se faz isso por medidas coletivas? Medidas coletivas. Sistema de exaustão, enclausuramento, ventilação industrial, enclausura o processo, tira o trabalhador da execução do trabalho, coloque medidas de controle. É isso que a gente controla risco, independente. Não precisa ser só EPI. Mas, quando eu falo que eu fico preocupado aonde que a gente vai chegar para a nossa área, é porque, gente, a nossa formação é muito ruim. Presta atenção nisso que eu estou falando. Todos os agentes químicos são passíveis de controle a princípio. Senão, a gente tem que eliminar. Existe forma de controlar dentro das empresas? Senão, temos que eliminar, substituir, enclausurar processo. Mas vocês têm que ter isso em mente. Que não é só fazer medição, fazer medição, emitir um laudo. Vocês têm que expandir a cabeça de vocês. Porque, se não, vê se você se visualiza em um cenário tipo esse daqui. que eu sei como que é, tá? Relato de centenas de alunos, vivência prática na área. Você vai lá, depara com uma empresa e ela te pede para fazer um laudo. E você precifica para o valor do laudo. só que ela acha um cara mais barato e fecha com um cara mais barato. E se eu te contar uma coisa? Sabe por que que ela fechou com um cara mais barato? Porque laudo é laudo em qualquer lugar. E a maioria de vocês não está preparada para atuar no mercado. A formação não te preparou para você ir no mercado. A maioria das empresas de consultoria de segurança de trabalho não estão preparadas para atuar nesse mercado. A maioria dos gestores de SESMIT não estão preparados para trabalhar em SESMIT. Senão, eles não estariam correndo atrás de profissionais como eu e profissionais como os meus alunos do método Egal Fácil. Não estão. A maioria de vocês não estão preparados. Vocês não foram formados para trabalhar com engenharia ocupacional. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Porque muitos estão focados nessa parte do papel entrega laudo. E isso não gera valor. Isso é a mesma coisa para tudo em qualquer lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Vocês estão gostando? Se vocês estão gostando, deixa o like aqui. Se você está assistindo essa aula e ainda não está inscrito nesse canal do YouTube, se inscreva. Você recebe em primeira mão todo o conteúdo que a gente gera aqui para te ajudar a ficar 100% seguro na avaliação de qualquer risco químico no ambiente de trabalho. E a consequência disso, que é relato dos meus alunos, você aumenta seu faturamento e sua renda em pelo menos 50% depois que você passa pela transformação. Porque o mercado é carente desses profissionais. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. E aí a gente está chegando nesse ponto aqui. Marta, eu ouvi sua mensagem parabéns. Você vai se deparar com empresas que não querem fazer gestão? Isso é normal, gente. Cabe você aceitar se você quer trabalhar ou não com essa empresa. Eu, Leandro, não trabalho. Não quero. Não preciso. Entendeu? Você não tem que vender para todo mundo, você não tem que trabalhar para todo mundo não. mas o Flávio falou uma coisa muito bacana. Aceitar a salubridade é a parte menos difícil e atrasa a forma de eliminar e requer mais estudos. Com certeza. E quem está preparado nesse mercado para prestar esse tipo de serviço? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Conta nos dedos aí. Mas, é... Eu quero chegar aqui até junto com o que o Clay Wilson falou aí de física. Pessoal, se você detectou que tem algumas substâncias que não tem como medir, que você não tem como limites de exposição ocupacional, cabe você fazer a gestão e reconhecer esse risco, fazer o gerenciamento dessas exposições. E como se faz isso? Uma das formas eu até falei no início dessa aula aqui. A primeira coisa é você tentar encontrar será que já não existe alguma forma ou algum país de procedência que tem referência na área de higiene ocupacional que já não desenvolveram alguns limites de exposição ocupacional que chegaram à conclusão de um limite de exposição ocupacional para se fazer essa gestão? Será que não tem um problema? Nossa, Carlos, eu quero até colocar seu exemplo aqui. Carlos Alberto, o grande problema é que as empresas não querem fazer gestão de higiene ocupacional. Eu te truco nisso. Vocês estão escolhendo o cliente errado, gente. Vocês olham para um buraquinho desse tamaninho aqui e tomam que isso é a verdade. Acho que isso é a verdade do mercado. Não, não é de jeito nenhum. Talvez vocês não estão preparados para escalar para o setor do mercado que é onde mais precisa de gestão. Esse mercado não te contrata porque você não está preparado. Você tem que parar para pensar. Você está preparado para atender os requisitos dessas empresas que precisam de gestão? Sim ou não? Você que tem que fazer essa alta análise. Está preparado do mundo.